Olá, sejam bem-vindos, meninas e meninas do Pré-Enem 2022, para mais uma aula de filosofia. Hoje vamos dar um pouco de continuidade da última aula. Vamos falar sobre a arte como possibilidade de conhecimento, a arte também como possibilidade de aprofundar nossos conhecimentos, de construção do conhecimento, ok? Vamos lá, então. Eu sou o professor Clênio Vianney Mazoneto, sou um sujeito de pele clara, olhos e cabelos castanhos, tenho 1,70m de altura, estou vestindo uma camiseta magenta do Pré-Enem, uso uma camisa jeans, sobre a camiseta, também uso uma calça bege, estou aqui nos estúdios da TVE, atrás de mim tem um quadro branco, onde são projetados os slides, esses slides que vão passando, toda a equipe técnica aqui da TVE e também as intérpretes de Libras, a Suzana e a Lucimeia, nossas colegas, sempre aqui com a gente. Então o tema de hoje é sobre a arte como possibilidade de conhecimento, que também foi construído pelo curador Jaysson Paulo Bossa e pela corretora Lisiane. E aqui eu sempre deixo contato, se alguém quiser entrar em contato com nós, pelo Instagram, pelo nosso e-mail, enfim, sugestões. Fique bem à vontade para conversar com a gente dessa proximidade aí do Enem. E falando em Enem, acho que é importante nós começar a darmos algumas dicas para você que vai fazer o Enem. Entre elas, uma dica é que você sempre confira a documentação. Por favor, não vá estudar um ano todo aí e não conferir com antecedência a sua documentação. Então faça isso, certo? Confira a sua documentação, veja certinho como está, para não ter problemas de última hora e ter dissabores. Então confira a sua documentação e vai dar tudo o que é, para você ter acesso ao Enem, ao Sisu, enfim, todas as políticas públicas aí que o Enem traz para você, que está terminando o Ensino Médio e você também que vai fazer o Enem. Bem-vindo ao mundo da educação. Vamos lá. A arte como possibilidade de conhecimento. Olha só, é mais do que natural, se eu vir falar em arte na vida das pessoas, a vida em sua existência humana já é a própria arte da criação divina no amor infinito. Afinal, são vários os movimentos artísticos da vida. Música, cinema, teatro, literatura, pintura, artesanato, artes plásticas, são manifestações da arte em nossa vida. Inúmeras manifestações que poderíamos citar aqui, que representam aquilo que uns chamam de dom, mas que eu prefiro denominar de aprendizado em sua própria experiência de vida. Galera, isso é bem interessante, a gente discutir um pouquinho e a gente ouve muito comumente falar assim, a pessoa tem um dom para aquilo, talvez tenha algumas habilidades, mas a arte ela é também muito com um aprendizado, com uma experiência. Veja bem, se você não tem conhecimento nenhum de um instrumento musical, você não conhece piano, conhece instrumento, uma guitarra, se você começar a conhecer esse instrumento, saber como ele é fabricado, que material ele é fabricado, conferir a sonoridade do instrumento, comparar com outros instrumentos, com outras marcas, ver como uma pessoa toca, outro instrumentista toca, você vai perceber que é possível ter esse aprendizado em relação à arte, sim. E assim nós podemos observar, compare os países que têm música desde, por exemplo, das séries iniciais. O quanto esses países têm uma cultura musical, digamos assim, mais profunda do que os países que não discutem e que não há essa experiência da arte do modo geral, seja ela cinema, teatro, etc e tal. Então, a arte, ela também é um aprendizado. Nós já comentávamos em outra aula que nós nos espantamos com uma tela, nos espantamos em alguns locais, mas muitas vezes é porque nos falta essa experiência, esse conhecimento, essa educação para a arte. Então, por favor, vamos ter essa experiência com a arte, vamos nos imbuir nesse mundo da arte, que é algo muito legal para nossas vidas, porque o pensamento lógico, racional, ele é importante, é importante, mas a nossa vida não é composta somente de razão. Nós somos, essa integralidade do ser humano, essa visão holística do ser humano, necessita de outras fontes. Nós precisamos beber em outras fontes e entre essas outras fontes é a arte, certo? Então, olha só, dentre todas essas e outras manifestações artísticas, vem o seguinte questionamento, por que a arte é tão importante nas nossas vidas? Talvez por isso. Nós precisamos, como seres humanos, além da razão, além do pensamento lógico, precisamos essa nossa integralidade, desenvolver essa nossa sensibilidade. Isso é muito bacana, é importante nos tornarmos mais leves. Vai lá, pode confiar em mim. Olha só, afinal, é possível definir a arte? A arte pode ser entendida como atividade humana ligada às manifestações de ordem estética ou comunicativa. Nós nos comunicamos, olha as letras das músicas aí, quantas coisas nos dizem, olha as telas, olha o cinema, é comunicativo, realizada por meio de uma grande variedade de linguagens, tais como arquitetura, desenho, escultura, pintura, escrita, música, dança, teatro, cinema, são as várias manifestações e possíveis definições da arte. E acho que é até bacana não ter essa definição exata da arte, esse aspecto de ficar um pouco aberto é que nos instiga essa constante busca pela arte. Mas nós precisamos, então, estarmos inteirados. Vai ser bacana essa vida mais leve com essa comunicação, essa forma comunicativa, essa estética comunicativa que a arte nos traz. Olha só, turma, a arte, ela é algo tão criador como a filosofia, como a ciência. A arte funciona, a ciência, como que a ciência funciona? A ciência funciona com a imaginação e a arte também. Portanto, arte e conhecimento, ciência e arte, é algo que é muito possível descombinar na construção do conhecimento. Olha só, a arte, nós reforçamos o nosso lugar no universo. Veja bem que como essas construções artísticas, elas são manifestações do pensamento do ser humano e vão nos colocando nesse mundo. O conhecimento criador é inovador, seja na ciência, na matemática, na física, na química, na arte, é sempre imaginação e é sempre criador e nos marca no mundo. Olha, pode transformar a nossa realidade, tanto a arte como qualquer outra ciência, por isso, a arte é possibilidade de conhecimento, sim. Ser humano em busca do significado da vida, seja onde for, seja a ciência que for, e a arte faz parte disso. E construções simbólicas desse conhecimento. Por exemplo, num quadro, numa dança, numa letra, numa música, num cinema, é uma construção simbólica do conhecimento da humanidade. Portanto, a lei, a arte, sim, é possível construir conhecimento perfeitamente com a nossa arte. Olha só, ela expressa o imaginário das culturas. A arte integrava a vida dos grupos humanos, impregnada nos ritmos, nos ritos, nas cerimônias, nos objetos do cotidiano. Por exemplo, olha só, se nós voltarmos um pouquinho no tempo, olha, a ciência era exercida por curandeiros, sacerdotes, que faziam parte desse mundo mítico, que era arte e ciência ao mesmo tempo. Então, olha só, é impossível a ciência sem imaginação. De que forma um cientista, um pesquisador? Eu vou me dedicar à minha pesquisa, certo? Mas eu preciso de ser inventivo, eu preciso ser imaginativo para a minha pesquisa, seja onde ela for. Assim também é a arte. Então, olha, tanto a arte como a ciência é a arte do devir, algo em constante construção. Lembra do Hegel, né? Constante construção, o devir. Então, ciência e arte é uma construção muito interessante nos pensarmos. Onde você for pesquisar a área da tua vida e que você for pesquisar, nós vamos precisar desse pensamento inventivo, que também faz parte da arte. Olha só, né? O artista é um criador, ou o criador é um artista, né? Olha só, o insight, né? A famosa frase eureca, ah, descobri. Esse insight é um fato imaginativo. Então, olha como se combina, como há esse entrelaçamento entre arte e ciência. E assim acontece. Por exemplo, o músico caminhando descobriu, construiu mentalmente uma partitura musical. Esse processo inventivo, assim também os pintores, os escultores, e o mesmo processo do cientista. Isso é uma caminhada, portanto, nós falávamos já antes, essa questão da educação da arte, né? Que vai desenvolver esse processo inventivo das pessoas. Então, a arte, assim como na ciência, que venho reforçando aqui, tem essa iluminação súbita, esse processo de investigação, etc. E tal, que aconteceu nas mais variadas áreas do nosso conhecimento, né? Seja ele no processo de integração racional, ou estético, etc. Nós temos, por exemplo, o Pitágoras, o Teorema de Pitágoras, e a fórmula pitagórica, ela transita perfeitamente na música. As escalas musicais que nós temos hoje são baseadas nas invenções pitagóricas. Então, está aí a arte, a ciência, esses caminhos paralelos. Turma, no decorrer da história, como é que a arte foi se constituindo, Então, nós já vimos que os gregos, a preocupação dos gregos era essa reprodução perfeita do ser humano. Nós temos estátuas aí, né? Representações do Platão, Sócrates, Aristóteles, né? Muito idênticas, porque era uma preocupação dos gregos com esses detalhes. Tanto é que o que é o renascimento, né? O que é o renascer? Além da razão, era a arte também beber novamente lá nas fontes greco-romanas. E olha só, os gregos, eles buscavam essa perspectiva da tragédia. A tragédia, ela não falava de pessoas comuns. A tragédia falava de essa relação com deuses, com semideuses, com heróis, mitológico, muito próprio da história grega. E ela sempre tinha um final infeliz, as tragédias. Já a comédia, não. A comédia era com pessoas da polis, eram pessoas estereotipadas, com caricaturas, então era algo muito do cotidiano à comédia. E já a tragédia, não. A tragédia fazia com que os gregos pensassem, raciocinassem, a tragédia era mais profunda. Por isso, os gregos tinham essa paixão pelas tragédias. Só a reforção também na Idade Média. A arte, então, serve como fator de catequização, tendo em vista o grande número de analfabetos. E aí podemos observar as obras de arte, sempre obras de artes tristes, recolhidas, recatadas. Era uma forma de como as pessoas deveriam se comportar na Idade Média. E aqui, junto com a arte, está a matemática. A ciência aqui, as construções das grandes catedrais da Idade Média, no final da Idade Média, vão necessitar da matemática. Então, aqui é o desenvolvimento da ciência. E também esse processo do antropocentrismo, já mais na Idade Moderna, o avanço da matemática, as formas geométricas, nós já vimos isso no Homem Vitruviano, são expressões da arte e da ciência que se autoconstrói, que se conversam na construção do conhecimento. Outra coisa, turma, olha só. A arte, ela está sempre vinculada ao social. Vocês podem observar, um festival de música, ele não vai ser alheio ao social. Ele terá manifestações sociais. Porque é impossível, essa questão da neutralidade, a gente já discutiu isso em filosofia, ela é bem complicada de se manter essa neutralidade. Por exemplo, olha só, descendo um pouquinho mais aqui, olha o que o Otávio Paz fala. O poeta não se escapa à história, inclusive quando a nega ou ignora. Então, a arte tem fim social, sim. O artista é um ser social. E, geralmente, os artistas têm essa perspectiva social, têm essa pitada bacana, que essa questão crítica... E sempre quando a gente fala crítica, a teoria crítica é observar os dois lados. Isso tem, mas poderia ser diferente, ou tem, etc. Então, o artista tem essa pitada de social. Ele sempre apoia-se em concepção de mundo. O Lucas vai dizer isso. Então, por favor, sempre essa relação de paz, de harmonia, de fuga, de ilusão, de protesto, de revolta, a arte está conectada com o social. A arte tem essa função social. Olha só, a arte como um fator universal e eterno, mas ligada a essa questão social. Então, preste atenção sempre ao artista. Ele, seja no cinema, seja na dança, vai ter na música, vai ter essa perspectiva, vai ter essa denúncia social na sua obra de arte. Aquilo que nós comentávamos antes, a interpretação, a arte e o conhecimento, eles caminham juntos. A interpretação depende do nosso conhecimento. Quanto mais nós aprofundarmos, quanto mais conhecimento tivermos das obras de arte, mais facilmente nós vamos conhecendo mais a arte. Você tem antes um instrumento musical, um estilo de música, um estilo de cinema, um estilo de dança, a arte do cinema. Fomos nos aprofundando, vamos entendendo como isso funciona. O nosso conhecimento vai ser maior. Nós vamos nos apaixonar mais pela arte. Por isso é importante o contato com a arte. Nós, sem preconceito, termos esse contato com a arte. Convivência com a arte. nas suas diversas manifestações. Sempre, olha só, o autor, o sujeito, o autor, ele fala da sua subjetividade. E aí, nós, que somos os que entramos em contato com a arte, ocorre esse processo de intersubjetividade. Nós entendermos o que o autor quis expressar nas suas diferentes formas de arte. Então, o lugar de encontro. A arte é um lugar de encontro dessa intersubjetividade entre o que o autor nos propõe e aquilo que nós vamos desvelando. Turma, sempre assim, na história, tem essa associação do bom ao belo. O cara fez uma coisa bacana, é bonito, é bom. Fez uma coisa ruim, é feio. A arte traz essa associação. E, finalizando esse slide, a educação dos sentidos e da sensibilidade para a arte. É que traga, então, uma arte para que nós possamos pensar as várias formas, e aqui ele traz uma série de dizeres, uma imagem para que nós possamos, nessa perspectiva de educação dos nossos sentidos para a arte. Seguindo, turma, aqui começa outro fator que é próprio aqui do século XX. A arte e a cultura de massa. Olha esse camarada aqui, o Schiller, ele vai dizer que a arte tinha, assim, um... Digamos, seria algo meio platônico na visão dele. É um ideal de arte para servir o espírito. Essa questão mais contemplativa, um alimento para a alma. E o que começa a acontecer? Os caras vão se dar conta que com a arte é possível ganhar dinheiro. E por isso vem a chamada indústria cultural. E aí que vem a denúncia da arte com interesses econômicos. Então, há muitos questionamentos, principalmente na escola de Frankfurt, o Adorno é o cara que mais vai discutir sobre isso, que a arte, então, fica submetida aos interesses do mercado. Isso é bem século XX. E podemos observar que isso é muito forte nos dias de hoje. A arte, ela funciona de acordo com o que as pessoas consomem. Aí a gente vê artistas que permanecem dois meses, 40 dias, seis meses no mercado e somem. Por que isso acontece? Porque é justamente a indústria cultural, a cultura de massa. Nós pegarmos obras mais antigas, isso não acontecia. O artista, ele produzia a sua obra independente do que seria consumido. E hoje está muito nessa relação, produz o que se consome, que é a chamada indústria cultural. E aí essa denúncia desses filósofos, dessas escolas sobre isso. E aí, nessa denúncia, nessa arte de consumo, é uma arte de pouca qualidade, sem reflexão, porque ela precisa ser consumida e não refletida. Aí são outros públicos que consomem essa arte, sem enriquecimento. Muitas vezes essa arte não traz nada de novo, porque é para vender, que é a chamada, então, cultura de massa e a homogeneização. Então, às vezes temos a impressão que nós vamos trocar de rádio, enfim, de onde ouvimos músicas para escolhermos e dá a impressão que estamos ouvindo a mesma coisa. Então, essa homogeneização. Nós temos esse fator muito presente na questão da cultura de massa, que é discutida muito na Escola de Frankfurt. Se você quiser aprofundar, pesquise a Escola de Frankfurt. Então, mais ou menos eram essas questões para discutirmos sobre essa possibilidade da arte também como construção do conhecimento, esse entrelaçamento entre arte e ciência, essa educação da sensibilidade, esse contato com a arte, a partir dessa possibilidade de educação dos nossos sentidos e conhecermos melhor a arte. E, por fim, essa denúncia da indústria cultural, que vamos aprofundar mais em outras aulas, essa questão da cultura de massa. Olha, como questões para nós ir finalizando a nossa aula, olha só, veja só a tirinha, né? Use, compre, beba, coma, prove. O que eles pensam que nós somos e o que nós somos, olha, os malditos sabem que nós ainda não sabemos, certo? Olha só, a questão da... Aqui é uma denúncia em relação à cultura de massa, né? Ela apresenta o poder que a mídia exerce sobre as pessoas, criando a ideologia e a cultura de massa, valiosas para a organização da sociedade capitalista. A homogeneização, todo mundo consumir a mesma coisa, aí é possível vender mais, né? Refletindo sobre a relação entre os dois conceitos, é correto afirmar que... Olha só, alternativa A. Representação simbólica que o homem constrói do mundo e a produção e reprodução material da sociedade são elementos significativos para se entender a dinâmica da cultura e da ideologia da vida social. Essa é a alternativa correta, né? Então, eles vão produzindo em nós essas necessidades, vão reproduzindo essa representação simbólica e aí nós vamos construindo e consumindo isso. Letra A, alternativa B. A maneira como a vida se estrutura nas sociedades complexas e obedece rigidamente às ideias de homogeneidade e padronização conforme se observa nas periferias das grandes cidades. Não. Geralmente, o diferente vem das periferias. Letra C. A ideologia é importante para a formação cultural das sociedades, mas estas são categorias sociológicas independentes, reforçando a ideia de que os grupos sociais são influenciados por fatores subjetivos. Não, a cultura de massa quer fatores objetivos, não fatores subjetivos. Ela produz um padrão, nós devemos consumir esse padrão. Alternativa D. As pessoas possuem consciência da atuação da ideologia dominante sobre seu comportamento, razão porque, nos meios de comunicação, a cultura de massa é restrita apenas à elite social. Não, né? É exatamente o contrário. É ampla a todas a cultura de massa. Os mecanismos de atuação da ideologia devem propor uma despolitização da cultura, pois este processo tornará os indivíduos mais alienados da dominação de alguns grupos sociais. Então, a alternativa correta é a alternativa A, representação simbólica que o homem constrói do mundo e a produção e reprodução material da sociedade. Criar essa representação simbólica para consumirmos essa produção homogenizada. A questão 2, do Enem de 2015, falava-se antes de autonomia de produção, significar que uma empresa, ao assegurar uma produção, buscava também manipular a opinião pela via da publicidade. Nesse caso, o fato gerador do consumo seria a produção, mas, atualmente, as empresas homogênicas produzem o consumidor antes mesmo de produzirem os produtos. Um dado essencial do entendimento do consumo é que a produção do consumidor, hoje, procede à produção dos bens e dos serviços. O tipo de relação entre produção e consumo discutido no texto pressupõe aumento do poder aquisitivo, não está discutindo isso. Alternativa B, estímulo à livre concorrência, também não está discutindo isso. Alternativa D, formação de grandes estoques, não. A sociedade pós-moderna não tem essa perspectiva. Implementação de linhas de montagem, também não. Então, o que o texto, esse pensamento de, primeiro, relação entre produção e o consumo? Criação de novas necessidades. Então, o mercado cria necessidades e, a partir daí, nos vende os produtos. Ok? Encerrando, a última frase de hoje. A arte da vida consiste em fazer da vida uma obra de arte. Uma frase do Gandhi. Meus queridos alunos e alunas, um grande abraço, continue estudando e te convido para nos encontrarmos na próxima aula de filosofia. A arte da vida é uma obra de arte. A arte da vida é uma obra de arte. A arte da vida é uma obra de arte. A arte da vida é uma obra de arte. A arte da vida é uma obra de arte. A arte da vida é uma obra de arte. A arte da vida é uma obra de arte. A arte da vida é uma obra de arte. Legenda Adriana Zanotto